É, agora tu tá gravando. Vai aparecer lá no canal. É, mano. Que isso, pra eu estar escondendo. Boa noite, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês? Olha que beleza. Vamos abastecer a motoca. De repente encontrar os Brothers de Macaé. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vindo o carro Do outro lado Já é Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo É galera Vamos que vamos Vamos Muita fila Vamos abastecer depois Então né Agora tá gravando Vai aparecer lá no canal Que isso Valeu cara Valeu cara Valeu Vou deixar sua foto na miniatura do vídeo lá Valeu meu querido É galera Leite gostosa Vou deixar o Ó uma Ducati Não vai dar pra alcançar O povo foi tudo pra batata E aí aproveitei E abasteci A motoca E aí conversei com o brother Renato Ali Curtiu os vídeos também no YouTube Um abraço aí Renato Comenta aí no vídeo Que a gente troca uma ideia Vamos fechar aqui Porque vai Abrir o semáforo Um abraço É o carro, não é? Não sei como é que está a bateria da moto. A bateria da moto, a bateria da GoPro foi boa. Caraca, que trânsito chato, hein? Nem lá, nem cá. Tem mole que eu estava atrás daquele ali. Então, vamos lá. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL